É tanta coisa aqui que eu não consigo dar conta do que chega aqui de última hora, né? Vou dar um abraço aqui para o Soriano da Guarda Civil Municipal de São Sebastião. São José, eu vou até São Sebastião, vou acompanhar uma noite inteira lá do trabalho da Guarda Municipal e vou exibir aqui para vocês darem uma olhadinha. De repente pode aprender um pouquinho, né? Não é... isso não é feio para ninguém, não. Eu gosto de aprender. Se eu estiver errado, me liga aqui que eu vou aprender. Adoro aprender. Bom, esse indivíduo acusado de roubar bolsa. As velhinhas chegavam porque mostrava a faca, olha aí o assalto, olha aí, senhor! Dá bolsa aí! Levava a bolsa. Mas nessa madrugada, na noite de ontem, ele foi preso. 18 anos por roubar a bolsa de uma senhora. 50 anos, né? E ela, desesperada, no ponto de ônibus, foi abordada por esse indivíduo. Coloca ele, primeiro, quero ouvir ele falando se ele fez isso mesmo ou não. De livre e espontânea vontade, quando a pessoa quer falar, aí a gente explora, explora a situação e mostra depois a falta de interesse do poder público em ajudar essas pessoas. Coloca aí. Eu só mostrei a faca para ela e peguei a bolsa dela e saí correndo. O que tinha na bolsa dela? Eu não vi o que tinha dentro da bolsa. Eu não vi. Você não chegou a abrir a bolsa? Não. Por quê? Eu estava correndo, os caras pegaram eu. Como é que é? Os caras dela pegaram eu. Vou te perguntar, você não teve piedade dela por ser uma senhora? Tive. Então, mas o que te levou a fazer isso? Caso dessa necessidade, senhor. Você usa droga? Não. Nada, nenhum tipo de droga? Eu uso maconha. Maconha, maconha, droga. Então, você usa droga. E não trabalha? Não. E aí, você sobrevive como? O pai e a mãe. Eles que sustentam você? Somos oito em casa. Oito? Oito. Oito pessoas, tá? Oito pessoas. Aqui é que eu vou trazer o Lambão, que o Lambão faz assim, oito pessoas, mas só o número dois. Oito pessoas. E agora que é a parte, eu quero chamar aqui a atenção, o Alexandre Blanco, a assessoria dele sempre fala, Tônio, eu queria ir no programa, Alexandre, aqui a gente é objetivo. Se eu perguntar um negócio pra você e você ficar meia hora pra responder o que eu te perguntei, não dá. Eu sou prático e objetivo. Dá pra fazer? Dá. Não dá pra fazer? Não enche linguiça porque não tem jeito. Presta atenção nessa matéria, Alexandre Blanco. Então, a assessoria mostra pro Alexandre, esse jovem pratica isso, você vai saber o motivo. Eu, se tivesse condições, daria uma chance pra esse jovem. Vários repórteres e perguntei a ele, órgãos de imprensa, falei, alguém já perguntou isso pra você? Não, só querem me colocar no ar e me escrachar. E o outro lado da história? Preste atenção, você vai se comover com isso e é um ser humano. Todo ser humano tem que ser tratado, aqueles que merecem, de uma forma diferente. Coloca aí. Como é que você começou a usar maconha? Conta pra gente. Há alguns exemplos que tu usas há muitos anos, nos nove anos de idade, e antes você já usava maconha. Como é que foi? No meio do mercado internacional, como é que foi? Conta pra gente. Deu pra entender o que ele tá falando? Hein? Produção, deu pra entender o que ele tá falando ou não? Hein? Estão me ouvindo aí, produção? Tá, então não dá pra ouvir o que ele tá falando. É isso? Então amanhã a gente coloca aqui no ar. Pô, tô falando, ninguém me ouve, pô. Então amanhã a gente coloca isso aí no ar. E vocês, ele fala que o pai, né, ele não se relaciona bem com o pai. O pai já pediu pra ele sair, né, de casa. Pode colocar só a imagem então, produção. Coloca só a imagem dele pra mim. Tira, não dá, né? Dá pra tirar o áudio? Dá sim. Olha só. Esse jovem, ele diz o quê? Ele diz que não se relaciona bem com o pai. Amanhã eu vou colocar na íntegra pra você ouvir e entender a história dele. E eu perguntei pra ele, alguém já te deu a oportunidade de sair desse vício maldito que te arrasta pro buraco? Ele disse não. Se desesperou. Se você tivesse a oportunidade, jovem, se alguém, algum órgão público te desse a oportunidade de deixar essa maldita droga, hoje você deixaria? Com lágrimas nos olhos, ele disse sim. Eu moro na minha casa, não me relaciono bem com o meu pai. E meu pai me manda embora a todo instante, eu não tenho pra onde ir. E o único jeito é praticando roubo, é pra me sustentar. Eu tenho que fazer isso. E por que você escolhe as pessoas de mais idade? Porque são presas fáceis. Ele fala, porque é mais fácil, eles não vão reagir. Tá bom assim? Aqui a gente ouve os dois lados. E quando a pessoa quer sair desse caminho maldito, eu procuro ajudar, procuro dar a força que essa pessoa precisa. O pouco que eu tenho de condição. Então eu uso essa máquina aqui pra ajudar também. Divulgamos, ajudamos, a gente faz a nossa parte como ser humano. Isso é um ato de solidariedade que todo mundo deveria fazer. Não usar aqui só pra ganhar audiência, faturamento e dane-se. Não, a gente pode mudar essa história. Alexandre Blanco, tá vendo ali? Você viu amanhã, Alexandre? Amanhã pode convidar o Alexandre pra vir aqui, viu produção? Pode convidar, a única agenda que tem aberta é amanhã. Se quiser vir aqui, Alexandre Blanco, vem aqui e vamos ver se a gente consegue ajudar. Esse moleque tá preso. É a chance dele deixar das drogas. Pediu. Eu não posso deixar de buscar. Se não tiver condições, Alexandre, não tem problema. Vou arrumar um negócio particular, uma outra instituição aí pra ajudar ele. Eu quero mostrar que o senhor José tem essa condição. Participe do Vale Urgente, 9711-133, opção 2, depois opção 1, para o Berra Bairro. O nosso e-mail é urgente, arroba tvbandevale.com.br. Tremembé, amanhã eu vou mostrar aqui algumas coisas de Tremembé, viu? Como é que o prefeito, ele aluga, empresta ou cede essa escola pra fazer ali um galpão, né? Derrubam paredes de uma escola e cede pro pessoal montar uma distribuidora de produtos alimentícios. O mundo tá perdendo. Olha, desculpe aqui o termo, por causa do horário, né? O poste está fazendo xixi no cachorro. Ou o capim está comendo bode. Agora pode soltar, Pedro. É brincadeira, né, prefeito? É brincadeira, hein, prefeito? Se você não quer virar notícia, não cometa crime. Eu volto amanhã falando de Taubaté e Tremembé. O Batuba, eu dei uma trégua, eu prometi e vou cumprir. 13 horas e 44 minutos, eu volto amanhã, se Deus quiser. Vem aí, Lucas Sanseverino apresentando aqui, ou falando nisso, na ausência da Solange Moraes. Um dos melhores editores que eu já conheci na história aqui da televisão. Eu sou novo aqui na televisão. Volto amanhã. Um grande abraço. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.